Procurando um cliente de desktop não oficial para o Microsoft ToDo no Linux? Aqui está um para você experimentar! Kuro é um aplicativo não oficial de código aberto que fornece uma experiência de desktop para o Microsoft ToDo no Linux com alguns recursos extras. Kuro fornece alguns recursos extras que permitem alternar temas, atalhos globais e muito mais dentro do próprio aplicativo. Você já usou o Kuro? Você conhece algum outro cliente melhor para a Microsoft ToDo para Linux? Veja mais detalhes no artigo do livreaberto.com